Oi crianças, oi mamães, bom dia pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que bem. A tia Fátima está aqui muito ansiosa, aguardando o retorno das nossas aulas, tá? Mas enquanto isso não acontece, hoje eu vou dar uma dica de como ensinar o seu filho a pular. E pra essa brincadeira, vamos precisar apenas de um puf, não pode ser muito alto, ou de um lugar que tenha apenas um degrau. Acho que você tá se perguntando, mamãe, por que a tia Fátima quer ensinar, quer que eu ensine o meu filho a pular? Mamãe, a brincadeira de pular tem o objetivo de melhorar o controle psicomotor da criança e ensina ela a manter o equilíbrio. Além de muito divertida, aumenta o seu dinamismo, tá? Acho que você se pergunta assim, nossa, mas uma brincadeira tão corriqueira? Realmente, mas é uma brincadeira que traz grandes benefícios para o futuro. O meu abraço aí pra vocês, até o nosso próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam de deixar um like e compartilhe. Um abraço! Ah, vou colocar uma foto ilustrativa para vocês estarem vendo como é realizada a brincadeira. Um grande abraço!